Abro a porta e não posso entrar Nem um pé de um mar Pois será o resquício da minha dor O limite da flor Quando em mim eu faço seu lar Mesmo assim sempre corto do caminho da cor Que você emana Do outro lado do azul Sombra de lábua A porta e não posso entrar Nem um pé de um mar Pois será o resquício da minha dor O limite da flor Quando em mim faço seu lar Mesmo assim sempre corto do caminho da cor Que você emana Do outro lado do azul Sombra de lá Onde está o resquício da minha dor 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 Amém. Amém. Amém.